SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores, dia 18 de março, sexta-feira. O meu nome é João Cabral e comigo tenho Stefano Moraes, da Indico Capital Partners, Nuno Silva, da Uriplay e Tim Vieira, da Brave Generation. Se gostam desta série já sabem, subscrevam para receber as notificações e partilhem para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Antes de começarmos, como sempre, o aviso legal, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendações de investimento. Está feita a apresentação. Meus caros, bem-vindos. Mais uma vez. Estamos de volta. Olá. Vamos dar aqui o pontapé de saída, como não podia deixar de ser. Estamos perante aqui uma fase intensa do conflito na Ucrânia. Nuno, queres dar o pontapé de saída? Estamos perto de começar uma nova crise ou não? Olha, relativamente a essa situação, eu começo a ver já um conjunto de fatores que me leva a crer que agora acho que não vai haver grande hipótese de fugirmos a essa crise, porque já há algum tempo que nós andamos todos a achar que vai haver uma crise, até motivado pelos mercados financeiros estarem muito esticados, não é? Ou seja, estamos aqui falando de uma euforia já muito grande dos mercados financeiros, mas agora, depois a seguir tivemos a inflação, não é? Tivemos muito preocupados com a inflação, o que é que vai acontecer com a inflação e os ordenados das pessoas a ficarem na mesma. E se vocês forem olhar para a grande crise, a grande depressão de 1929, e olharem para os pontos, o que é que falhou nessa crise, foi exatamente o que está a acontecer agora. Ou seja, começaram os mercados a ficarem esticados, as pessoas a consumirem mais, os ordenados a não subirem, e de repente as coisas começaram a dar pôr torto. E agora, para ajudar uma guerra que faz concurso, tudo o que é petróleo, tudo o que é derivado de petróleo aumenta, os pneus, os plásticos, o próprio gás óleo e gasolina, estou a ver que não vai haver hipótese, então, que essa crise venha. Olha, e vamos ver, eu não queria ser o hora alto da desgraça, mas estou naquela onda de salve-se quem puder. Preparem-se que vem isso, não vai ser nada bom. A subida do petróleo acaba por influenciar tudo, não é? Porque todos os custos de transporte sobem, os custos de transporte de mercadorias acabam por disparar, e, portanto, todos os outros produtos acabam por disparar consequentemente. O gás óleo subiu, na semana passada, um recorde de 25 cêntimos. Claro, toda a gente se mandou ao ar. Esta semana, mas é curioso, é fácil subir, mas depois para descer é mais difícil. Esta semana já houve uma queda significativa, só que o valor da descida, sendo recorde na mesma, foi de 16 cêntimos, portanto, subiu 25, sobe 16. Aliás, 10-16. É tipo pastilha elástica, depois quando agarra lá em cima já não... Já não consegue... Já não se consegue puxar para baixo, está lá pegado. Já não consegue descer, sendo que nós estamos efetivamente mais... Talvez não estejamos tão expostos como estarão outras economias, mais perto da Rússia e da Ucrânia, mas acabamos sempre a levar por tabela como seria de esperar. Fator também interessante, Nuno, tu tinhas falado na semana passada da questão da Alemanha já não avançar com o Nord Stream 2, e portanto, ser um impacto significativo. Sim, sim, sem dúvida. Mas eu registro dois aspectos importantes. Um, a Alemanha foi dos poucos países que se recusou a bloquear a compra de gás, porque considerou que era uma necessidade básica neste momento, em pleno inverno e não havia a forma a dar. E segundo, o senhor que tu mencionaste na outra reunião, o Schroeder, que era o ex-Chanceller, continua na Gazprom. Ele não... É verdade. Aliás, o próprio chanceler recomendou que ele saísse, tiveram uma reunião bastante amigável, para o que parece, mas ele diz que não sai e que se vai manter. E pronto, e é assim, enfim. Às vezes o dinheiro e a parte financeira é uma fala mais alta. Pronto, agora, relativamente àquilo que tu disseste da Alemanha, não poder deixar de comprar petróleo e à Rússia. Isso é óbvio, não é? A Alemanha depende 65% do gás russo, e temos de ter noção que isto não é chegar ali e fazer shutdown, não é? Porque existem outras... Infelizmente, isto está tudo ligado umas coisas com as outras. Obviamente que a Alemanha, o interesse deles era, efetivamente, cortar todas as relações comerciais com a Rússia, mas na vida real isso, infelizmente, não é possível. Eu acho uma disfarçadez total. O homem ter sido um dos responsáveis pela implementação do acordo com o gás... Lá, o tal novo pipeline, e assim que sai, automaticamente, dois ou três meses depois, é contratado para a Gazprom. Quer dizer, é de uma... Quer dizer, nem tem nome, não é? É pior que Portugal. A gente critica tanto os políticos portugueses, e normalmente a Alemanha é sempre aquela referência, mas neste caso fica horrível. E ele, inclusive, é... Uma das razões que apontou para não se demitir era que estaria, na essência dele, ajudar a negociar o acordo de paz com a Rússia. E, na verdade, segundo os relatos que vim a ouvir hoje na rádio e na TSF, o que eles dizem é que a reunião que ele teve com o Putin, na verdade, foi para o Putin perceber como é que poderia contornar as sanções que o Ocidente estava a dar, e não, propriamente, a tentar resolver qualquer coisa que tenha a ver com paz. Mas pronto, é o que é. Tim Vieira. Falávamos que o Tim Vieira traz-nos aqui um tema super interessante. Todos eram expertos em Covid, e agora é tudo experto em guerras, não é? Não, é isso, não é? Eu agora tenho vários amigos que eram antes muito expertos em Covid, e eu tinha que ouvir tudo o que eles diziam de Covid, e eu ouvia, não é? Ponha muitas coisas em práticas, porque eu acredito no que eles diziam. Agora são expertos em guerra, e eu tenho que ouvir tudo o que eles estão a dizer. Mesma coisa nas nossas televisões, a gente via os experts de Covid, agora temos experts em guerra, em todo sítio, e, pá, eu já não posso mais. Então, eu decidi que agora não quero ouvir mais experts, prefiro ouvir comedians, e que pelo menos... Isso é o presidente da Ucrânia. É um comedian. Exactly. Mas eu acho que... O Ricardo Arous Pereira. Estamos a ser bombardeados através, estamos a ser bombardeados através, com muita informação de todos os sítios, todas as gente têm um viewpoint, e a gente, somos iguais, também temos os nossos viewpoints e isso tudo, mas a verdade é, é mesmo muitos experts de todo lado, que aparecem nem sei da onda, e depois às vezes vamos lá ver, ok, não é? Jogou Playstation, ou Samming, não sei. As guerras dos computadores. Mas era só isso. É verdade que eles têm que encher canais, e então chamam muita gente. Mas há malta com muita qualidade, tentado a fazer análise na televisão. Há um senhor que costuma estar na SIC, que é o G.M. Milhares, não sei bem se o apelido é assim. Milhares. Milhares. O G.M. Milhares, sim, claro. Sou com muita experiência, não é? Com muita experiência no terreno, e portanto tem uma visão muito... Na Rússia, claro. Muito clara de toda a cultura russa. E por último, nisto no aspecto positivo, não é? E tenho visto também um... Nem sabia que tenhamos tantos generais. Mas a gente agora descobriu que temos imensos generais. E pronto, até dizem umas coisas acertadas. Alguns. Há outros que vêm lá com aquela lógica de que a Ucrânia não tinha direito... A Ucrânia não tem que fazer frente à Rússia, tinha que ir a logo desistir, se render, o que é um bocado estúpido, porque se nós também tivéssemos feito isso, também em Portugal não existia, quer dizer, não havia mais nada, não é? Havia sempre alguém que dominava todos os outros. Porque se calhar não querem destabilizar e estão preocupados que vai baralhar a questão, não é? E se calhar estás a mencionar o Alexandre Guerreiro, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa personagem, não é? Isso era o que eu ia dizer a seguir. Pelo lado negativo, exatamente o que o Nuno Silva está a dizer, que é uma personagem que eu não fazia a mínima ideia que sequer que existia e que tem sido o mais deplorável até hoje. Nuno, Alexandre Guerreiro, o que é que te parajas dizer sobre essa... Olha, para já nunca tinha ouvido falar de tal pessoa e agora percebo porque é que as televisões o convidaram e depois de investigar um pouco mais sobre ele, percebo realmente qual é que é a motivação para a Rússia que ele tem, não é? Quer dizer, o indivíduo trabalhou nos serviços secretos portugueses, colaborou ativamente, não quero estar aqui com me der nenhuma inconfidência, alegadamente, vou dizer alegadamente para não me pôr em problemas, mas alegadamente colaborou com a Rússia em alguns planos estratégicos e pronto, e o discurso que ele tem na televisão é altamente para mim, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa, um cidadão do mundo, é altamente deplorável, é altamente condenável à atitude que ele tem perante esta guerra. Nunca se refere à guerra, fala sempre em, como é que ele diz, em desmilitarização, em... Operação especial. Operação especial, quer dizer, ele parece que até é um enviado do Putin, não é? Quer dizer, eu acho que o Putin anda a fazer piar através das pessoas pelo mundo inteiro, o nosso, e olha, e fica de mirada de haver um indivíduo deste assim em Portugal até tanto tempo de antena. É uma pessoa inqualificável, só dois momentos, dois registros, ele vangularia-se que foi ele que em certo momento apresentou então aquela solução jurídica para o Putin poder invadir a Ucrânia, que era declarar... A negociar. Exato, reconhecer a independência daqueles dois Estados e depois usar isso como forma de poder entrar, porque esses dois Estados estão a ser agredidos, e ele como é o pai salvador, vai resolver. Foi dele a ideia, ou pelo menos ele diz que escreveu o relatório disso, portanto é logo, começas logo com esta abordagem. Mas o momento mais deplorável que esta personagem teve foi a semana passada na CIC Notícias, em que ele, num momento que está a ser entrevistado, e está a ser entrevistado uma senhora que é uma ativista russa que está cá em Portugal, eu não sei o nome dela, sei o ângulo dela no Twitter que é a Liz Poetas, em que ela está a fazer umas acusações ao Putin de coisas que são evidências, claras, e que ele saísse a meio dessas acusações e disse, eu vou enviar essa informação para a Rússia, para o Kremlin. A sério, a sério, é indireto, não, não, isso que você acabou de dizer, eu vou reportar lá ao meu chefe e vou lhe dizer que você disse isso, pá, isto é de uma, é isto, é isto. É uma falta, é falta de empatia, eu acho que é o que é o que está a faltar ao mundo. Ele parece um sociopata, esse senhor parece um sociopata totalmente, eu não sei se o que ele diz é verdade, no sentido, eu acho que ele já também está, se a pôr num papel como se fosse um grande influenciador, se cá não é, não é? Estamos aqui num país pequenino, numa pessoa desconhecida que escreveu um paper qualquer e que decidiu fazer o contraponto a tudo e é um bocado louco. Eu acho que a melhor coisa daí é realmente ver os vídeos do Ricardo Arousa Pereira a gozar com a situação e com ele, acho que aliás ele já ameaçou o Ricardo Arousa Pereira que o vai pôr em tribunal, não sei porquê, porque o comediante tem direito a dizer mais ou menos o que quiser, mas realmente é uma coisa, é incrível. Mas eu acho muito pior do que isso, é a quantidade de gente e eu já vi em muitas das minhas redes sociais pessoas a propagar aquelas mentiras constantes que não, que a Nata quer a agressora, etc, etc. Ali, portanto, a narrativa, digamos, do Kremlin, que não é russa, é a narrativa do Kremlin e do Putin, passa e passa, aliás, para grande parte da população russa que também só vê e foi aí que eu acho que este último vídeo do Arnold Schwarzenegger que eu acho que vale a pena às pessoas procurarem online, que é um vídeo de nove minutos em que ele explica que sempre teve muitos amigos russos, aliás, como todos nós, que são pessoas iguais a nós, impecáveis e tudo, e que têm vindo a sofrer ao longo dos tempos com mentiras intermináveis e com uma vida difícil e explica de uma forma muito amistosa porque é que a população está a ser enganada e esse vídeo vale a pena ver e está a ter imenso sucesso dentro, porque o Schwarzenegger era seguido no Twitter pelo Kremlin e, portanto, basicamente aquilo está a ser uma caixa de ressonância enorme dentro da Rússia, espero que isso os faça acordar, eu pus um post recentemente sobre o facto dos russos viverem dentro da Matrix, não é? Estarem ali num mundo virtual que não sabem que existe um mundo real cá fora, muitos dos russos estão, porque é propaganda durante muitos anos. Mas mesmo o teu post teve ali algum feedback difícil. Exatamente, exatamente, houve uma pessoa que disse não senhor, mas há um outro ponto de vista e a NATO é que foi os agressores e tal. Mas qual NATO? A NATO nem estava lá, já, a entrada na NATO em 2008 tinha sido recusada, não fazia parte do plano, quer dizer, isso é uma narrativa completamente louca e então vão invadir a Rússia para não ter a NATO à porta, vão invadir a Ucrânia para não ter a NATO à porta e... Como se a NATO quisesse invadir a Rússia, não é? Tal e qual. Nós temos mais nada que fazer do que andar a invadir a Rússia, mas pronto. E agora, e é mais estúpido, então, e a Polónia sim, a Polónia pertence à NATO, quer dizer, então vão ficar mesmo à porta da NATO. E mais estúpido, agora começam já a inventar aquelas teorias de que os Estados Unidos têm armas químicas a serem produzidas na Ucrânia, vejam bem, vejam bem a loucura. É a cartilha clássica da União Soviética, mas eu acho que é mais difícil de aplicá-la hoje em dia, porque antigamente realmente não havia internet, ou seja, e as fronteiras estavam fechadas. Eu acho que hoje em dia aquilo só vai cair realmente com muita informação, de certa forma é a pena que já não... Bem, eles também proibiram o Facebook e o Twitter, não é? Mas ainda existe o Telegram, etc. Tem que chegar lá muita informação, para as pessoas se darem conta, porque não vai ser com sanções, porque os russos estão habituados a terem uma vida muito difícil, infelizmente, no último século e tal, que são mal geridos e assassinados pelos seus próprios líderes, tanto fisicamente como economicamente. Portanto, tem que ser uma guerra de informação, fazer-se lá chegar, a verdade, e pouco a pouco que as pessoas... Agora, é muito normal que eles fiquem do lado do governo deles e que haja uma certa tendência para se ter empatia com os próprios, não é? Com isto tudo, a verdade é que fez a NATO mais forte. Estamos agora à Alemanha a investir em aviões, estão todos, outra vez, a começar a pôr dinheiro, uma coisa que o Trump estava a pedir e que agora... Claro. Em muitas maneiras... O Trump tinha razão nessa altura, eu já tinha razão, não é? É incrível, não é? Estamos aqui a ver algumas conspiracies que são verdadeiras em maneiras diferentes. Está sempre a mudar, não é? Isto aqui, mas eu acredito que a gente não vier a dar antena a todas as pessoas que só querem me ter medo e querem me falar mais e eu acho que a gente tem que deixar tempo a resolver muitas dessas coisas porque só o Putin e o tempo de momento é que podem resolver isso, não é? Porque se não ser o Putin foi o que a minha esposa estava a dizer se não vale a pena a gente pensar muito nisso menos o Putin passar à frente e a gente a atropelá-lo, não é? Aí, ok, estava na rotação. Dava jeito. Se não ser assim não está nas nossas mãos, não é? Claro. Está a ser um bocado. Mas tempo vai chegar a alguma coisa foi um bocadinho como a COVID, não é? No fim até foi o tempo que se calhar passou isto um bocado, não é? Também sim, muitas vacinas. Bom, o Putin ajudou a acabar com a COVID, é um facto. Ó Tim, mas agora partilha connosco uma coisa. Tu estás nos Estados Unidos neste momento. Ontem houve aqui um acontecimento aliás, ontem foi um dia particularmente tenduboroso em termos de comunicação porque o Putin também teve umas saídas completamente surrealistas e o Biden ontem foi duro, duríssimo. Não só anunciou não só por um lado brutal anunciou um apoio que já vai em mil milhões de dólares à Ucrânia e que vai mandar para lá mais de não sei quantos milhares de armas de armamento sistema de proteção sistema antimissias sistemas antiaéreos mas depois ultrapassou ali um bocadinho a linguagem toda a gente concorda com o que ele disse mas bom, ele é o presidente dos Estados Unidos portanto convém ele se calhar vai ter que sentar à mesa para negociar com ele mais tarde ou mais cedo este tipo de acusações de criminoso de guerra etc. são muito duras como é que aí nos Estados Unidos estão a ver estas afirmações do Biden está a ver repercussão ou não? Então vou falar é verdade mesmo é só para vocês perceberem o que está aqui a acontecer o que eu vejo aqui eu não vou falar Estados Unidos vou falar Florida porque eu já percebi que Florida não se vê como Estados Unidos como muitos as states são states não o United é só o que está à frente mas o states é o que conta cada state as pessoas aqui obviamente a começar só com a Covid ninguém usa máscaras não há nada e se tu puseres a máscara é pior para ti que a Covid então não há nada disso como é que eles veem o Biden não há ninguém que goste dele é sério aqui em Florida veem ele super veem ele como um puppet ok e é incrível como veem isso também ainda só vi duas bandeiras da Ucrânia uma numa casa e outra na camisa de uma pessoa não vi mais Ucrânians bandeiras nada não estão aqui a falar de Ucrânia nada eu acho que Florida está super agora empolgado em andar para a frente com o economy e pôr tudo a andar e estão com tanto dinheiro a entrar da Nova York etc que não estão a ver e eles veem o Biden como um puppet veem o Biden como alguém que o filho dele trabalhou para a Ucrânia recebeu o dinheiro de Ucrânia dizem que ele recebeu o dinheiro de Ucrânia e que não foi resolvido o filho dele também não ajuda as coisas que eles passam entram aqui na televisão estavam a passar o filho a dizer que não não disse que o computador não é dele nem que é dele não sabe pode ser mas ele não lembra não sabe então that doesn't help essa estratégia é muito comum em Portugal aliás eu não me lembro ele deve ter aprendido eu acho que ele veio cá a aprender eu acho que o Thomas o Thomas está mais forte que está covered não em Portugal há uma cena ainda mais extraordinária que é alguém que está com Alzheimer e que e que pediu o escrito está a escrever as suas memórias não mas acho que já estava isso já era já era já era já é assim uma coisa extraordinária mas pelo menos os últimos capítulos devem estar por escrever e ele não vai só para dar aqui uma atualização portanto neste pacote são 80 dos Estados Unidos 80 sistemas de defesa antiaérea para permitir aos militares ucranianos continuar a evitar ataques de avião russo e a proteger o seu espaço aéreo a questão é como é que se mete isso lá dentro não é? ah eles fazem chegar talvez é mais difícil eles fazem chegar é mais difícil 9 mil 9 mil sistemas anti-tanque sistemas de alta precisão em longo alcance tecnologia mais recente prometeu Joe Biden onde se incluem drones sistemas de comunicação e de satélites eu acho que eles vão alimentar isto ao máximo para os russos ficaram lá essa é a grande corrida que está a ver a Rússia a tentar fechar os portos de acesso e todas as fontes de acesso porque não é uma mala de suporte de ilíc que leva lá os mísseis dentro são coisas grandes que os russos podem bombardear à entrada do Twitter se não do outro lado e por outro lado os Estados Unidos e Europa estão a tentar mandar o mais rápido possível enquanto tem os corredores não sei como é não sei por onde é que é obviamente por onde é que eles fazem isso entrar porque no momento em que a Rússia controlar todas as entradas possíveis não vou mandar missas pelo meio da floresta que não é fácil lá tem que ser por estradas tem que ser por barcos e por aí fora por isso é que a Odessa é tão importante e muitos outros caminhos a partir do momento em que já não conseguirem meter lá mais nada dentro é um problema mas também parece que a Rússia não está em muito boa posição militar aliás essa é uma das grandes conclusões é que isto é uma humilhação muito grande por muito que eles conquistem digamos a Ucrânia e que retirem de lá os alentos que ponham lá um verdadeiro puppet a verdade é que a Rússia sai daqui muito mal vista já para não dizer que o Putin nunca mais entrará em um país estrangeiro porque há de ser sempre considerado uma persona não grata nesse aspecto a Rússia já perdeu esta guerra completamente portanto a questão é quais são as consequências para a Ucrânia é um desastre obviamente para o resto do mundo e para Portugal é um desastre completo eu só queria antes de passarmos ao tema do Stefano eu queria-vos só perguntar vocês já viram o que é que o Putin ontem o discurso do Putin ontem ele virou-se e disse que portanto quem não apoiasse a invasão na Ucrânia era considerado traidor qualquer manifestação dá 15 anos de prisão os russos serão capazes de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e traidores e simplesmente os cuspirão com um mosquito que acidentalmente voou para as suas bocas isso é muito grave não é? estou convencido que uma auto vai haver uma purga houve uma autopurificação ele está a pedir uma autopurificação natural e necessária da sociedade só fortalecerá o nosso país o que é isto? é surreal talvez é o KGB no seu pior não é? olha eu acho que este novo vizinho é contra a guerra venham cá e deem-lhe um tiro ou levem-lhe para o lado ou seja ele está a pedir que as pessoas se virem umas contra as outras é realmente é do mais baixo é voltarmos à Guerra Fria à União Soviética que destruiu já os cusares tinham destruído a Rússia não é? pela sua inabilidade e por tal falta de noção e depois o regime soviético e comunista foi um desastre total e humanitário mataram mais pessoas do que os próprios nazis e ele quer voltar a esse regime em que se prende e que se por isso é que me espanta como é que pessoas do mundo ocidental e eu conheço também muitos americanos e vi também nas redes sociais consigam dizer não, mas porquê está a dizer que não há democracia? Também não há democracia no Ocidente por amor de Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra é que lá há uma ditadura totalitária há caminho do totalitário que ninguém pode dizer nada aqui nós podemos não gostar de alguém do nosso governo ou do Biden ou do Trump mas ao menos podemos mudar não é? Realmente é inacreditável o Nuno já tinha sido o Nuno coitado na Rússia o Nuno só a falar contra aeroportos era uma mosca que era cuspida era uma grande mosca eu acho que era para ir um zangão mas olhem hoje tivemos uma grande notícia pela primeira vez as sanções em Portugal conseguiram ser aplicadas e conseguiram cativar a módica quantia de 242 euros de um oligarca ruspa que tinha aí numa conta e conseguiram quanto? Ok, deve estar muito a chefe foram logo notificados para que das 70 e tal mil pesquisas que fizeram descobriram 242 euros o que é um bocadinho extra é nisso somos pobres é uma sensação um bocado triste não é? ao menos cativassem qualquer coisa de jeito 242 euros às vezes é melhor ser incompetente e não fazer nada pelo menos não sei esta notícia de 242 ser incompetente às vezes é melhor é melhor não mas é porque na verdade não se sabe que são os reais beneficiários destas das empresas e destas shell companies que são criadas é muito difícil depois a verdade a sensação que me dá é que pronto tirando aqui o Abram Alvich eu acredito que em Inglaterra seja mais fácil eles conseguirem efetivamente apanharem mas de resto uma maior parte do dinheiro parece-me que vai ser muito difícil eles na Suíça também apanham e está congelada à séria mas eles disseram dá a volta 242 bi só na Suíça é a mesma coisa estás a ver 242 só o B é o B é o B é o B é o B é o B é o B é o B é o B agora podiam usar esse dinheiro para reconstruir a Ucrânia quando isto acabar não é? dava jeito para terminarmos aqui esta temática vocês anteviem depois destas conversas do Putin desta loucura toda dele vocês acreditam que isto vai até ao fim e estas jogadas tentativas de paz de negociação é apenas só para inglês ver só para fazer de conta ou acham que eles efetivamente não vão ter pernas para conseguir fazer a guerra até ao fim e têm que fechar um acordo antes de ficarem mais mal posicionados já o Kissinger dizia que a Rússia só conhece uma linguagem que é a linguagem da força e só desiste quando vê que vai ser derrotado ou está presto a ser derrotado ou já não tem mais capacidade as sanções tudo isso não tem efeito praticamente nenhum em particular no Putin que está lá fechado de qualquer forma com aqueles servos todos à sua à distância regulamentar portanto eles só vão desistir e como nós não podemos fazer nada no sentido a NATO não pode intervir obviamente se não começa a terceira guerra mundial e acabou tudo e eu espero que não cheguemos a esse ponto basicamente ele só vai desistir quando ele achar que não consegue ou já não tem mais capacidade para continuar a atacar até lá vai destruir tudo escolas maternidades velhos crianças toda a gente não interessa portanto ele só tem só há uma forma de lidar que é a chapada e quando ele não tiver mais munições acaba eu acho que vai acontecer uma coisa eu acho que vai mais uma vez recorrendo à história que é vocês já lembram-se de ouvir falar no ditador romano no Júlio César não é? que ele foi assassinado pela malta do Senado não é? foi assim que ele foi morto e isso eu acho que vai acontecer o mesmo com com o Putin eu acho que a malta toda à volta dele vai perceber vai ter repercussões muito grandes essas sanções nessas pessoas e às tantas este Senado vai acabar-se por virar contra ele e ele vai acabar por desaparecer pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer eu vou com a outra opção que ele vai usar alguma coisa mesmo like a small nuclear warhead he will use it porque quando chegar àquela posição que o Stefan está a dizer que ele não está a conseguir fazer mais nada ele fazer isso traz todos para a mesa todos o Macron vai ser o primeiro a correr porque já vi é que é um nuclear warhead num sítio e depois tu sabes que pode chegar a Paris tão facilmente todos vêm à mesa quem não estiver a falar agora e por isso que às vezes coisas como a gente fizemos eu sei que são feitas porque tem que ser feitas nas Nações Unidas quando todos quando veio lá o Leveroff como é que é o Foreign Affairs falar e toda a gente saiu e ninguém ficou para ouvir mas quando cair essa bombazinha já ninguém vai não estar a ouvir e é isso o mal é que a gente vamos pôr ele num cona não ter nada a perder e se deixar cair em Ucrânia ainda é Ucrânia mas ele já até já bombardeou o nuclear o Power Station Line não tem muito medo de fazer isso mas se cair em Sofia ou alguma coisa em Bucharest ou alguma coisa imagina como é que todos vamos ter que vir falar Portugal também vai ter que ir falar mas antes de chegar lá Portugal tem que falar de todos aqueles ainda mais perto e eu acho que aí os Estados Unidos é o que pode falar um bocadinho mais tarde mas chega um ponto que não há nada para perder com o Mad Men só há aqui uma pessoa que manda a série que é a China quem manda nisto é a China neste momento onde toda isso só se resolve com a China até a Suíça não pode falar porque já escolheu o lado também sim então o Stéfano mas a China teve uma intervenção muito pronto a gente sabe que os chineses não dizem nada por acaso as coisas quando são ditas aquilo está tudo muito organizadinho e vem lá de cima os chineses ontem disseram duas ou outras coisas muito importantes defenderam que reconhecem como é que se diz a integralidade da geografia da Ucrânia portanto como direito de independência e que são contra a guerra portanto isto vindo do embaixador era o embaixador chinês que estava a dizer isto portanto isto tem algum sentido eu acho que ou parece a mim que os chineses estão a olhar para isto com muita atenção a perceber que de facto as sanções que estão a ser impostas têm uma fatura muito grande a pagar e que isto também serve um bocadinho de paralismo para Taiwan para o programa deles Taiwan embora hoje já um porta-aviões o que é que é andou lá a rondar Taiwan já andou lá a cheirar a ver o que é que vai dar mas eles sabem que isto não é bom para os negócios isto não é bom para os negócios não é essa é a questão ou seja a China mas espera um porta-aviões a voar ou a navegar a rondar a voar não, não, a voar não, não, não não é contigo não é contigo é que a CNN estou a referir uma CNN a paródia da CNN mais uma vez disseram que havia um porta-aviões a voar a ronda neste caso era mesmo voar não era a S-Temps a sobrevoar a sobrevoar a sobrevoar não, a sobrevoar não é um bocadinho elevado porque tem aquela tecnologia de foil que vocês veem então pá isso é que comporta aviões a sobrevoar é loucura não, foi a CNN já me mandaram já me mandaram pelo WhatsApp essa paródia é a nova tecnologia vão ver até os ferry boats aqui na travessia do TES vão ter aquilo loucura mas retomando o tema os chineses percebem que eu acho que esta mensagem que os chineses dão em público é importante portanto isto não é não deve eles ao fim e ao cabo estão a perceber que isto tem um impacto estas sanções tem um impacto também tão gigante que vai mexer com toda a gente não, isto eu acho que o que mostra é que realmente quem manda neste momento é a China ou seja, os Estados Unidos hoje estão a falar com a China o Biden está a falar com a China porque eles sabem que o posicionamento da China é que talvez possa fazer o maluco parar porque se a China não intervém o maluco não para se calhar até mandar a Small Nuclear Warhead se bem que eu tenho dúvidas porque isso também é ali tão perto da Rússia que enfim acho difícil mas nunca se sabe se a China realmente for perentória e telefonar para lá e disser ao meu amigo que eu vou por aqui não taparamos as jogadas aí talvez o maluco acabe e a coisa acaba porque também não há história ao contrário do que aconteceu em Roma não há muita história de serem digamos as pessoas à volta do digamos do líder soviético digamos a cometer o regicídio normalmente eles ou morrem alguma coisa enfim natural já não se sabe ser bem natural mas por exemplo não chamou os médicos ou coisa de género já aconteceu e às vezes é um mais maluco que mata o outro então é melhor ficarmos com ele ou morais ou morais ou Stefano na Rússia é muito natural morrer-se por veneno portanto não sei se aquilo é uma das causas naturais da Rússia mas o que é certo é que na antiga União Soviética mesmo assim havia um processo havia realmente não era um parlamento mas havia uma espécie de processo não é? e agora não há processo nenhum agora é um Estado totalitário tipo Coreia do Norte em que há um tipo de quem toda a gente tem muito medo portanto não há processo quer dizer viu-se naquela coisa ridícula do tipo dos serviços secretos quase a fazer xingir pelas pernas abaixo enquanto falava com o chefe não é? portanto não há equilíbrio de poderes nenhum se tornou-se num Estado realmente completamente totalitário portanto eu acho que aqui é que se mostra quando os Estados Unidos vão falar com a China ameaçando obviamente a China com sanções económicas porque a China isso não quer porque a China é um Estado de capitalismo salvagem portanto é o comunismo transformado em capitalismo salvagem portanto isso interessa dinheiro basicamente já os russos não porque a China é maluca completamente e como são pobres de qualquer forma não tem nada a perder e portanto basicamente a China é que no fundo tem aqui é o fiel da balança neste caso antigamente o fiel da balança era os Estados Unidos agora o fiel da balança é a China muito bem agora estamos nas mãos dos chineses não é? com isto mas pelo menos eles recordam eles reconhecem o parâmetro ucraniano não querem reconhecer é o Thailand e os Taiwan e os outros mas pelo menos olha temos este aqui it's ok olha e saltando aqui para o que é que podemos esperar para a economia portuguesa Stefan eu acho que já foi tudo mais ou menos dito ou seja claramente a energia é um problema a energia afeta a logística a logística é o que nos traz tudo não é? portanto o transporte tudo e mais alguma coisa os cereais e portanto tudo tem tendência a aumentar de preço por muito que se façam reduções de impostos vamos ter aqui um ano muitíssimo difícil e significa também que as nossas exportações vão provavelmente vão cair não é? porque tornam-se não só menos competitivas como também nós estamos ainda por cima num extremo da Europa portanto basicamente os custos de transporte são muito significativos e depois há uma outra coisa que vai haver menos capital disponível ou seja pode haver ajudas da União Europeia e pode haver pacotes especiais etc mas vai haver muito menos capital e nós vemos isso pelas nossas empresas já no Covid nós tínhamos dito isso e agora também com esta nova crise que eu acho que é muito pior economicamente é arranjar dinheiro o mais rapidamente possível para ficar em caixa para os dias difíceis que aí vêm da parte positiva eu acho que isto vai realmente obrigar para uma transição energética mais rápida ou seja isto é um bocado como o Covid acelerou a digitalização esta crise vai acelerar a transição energética para as renovadas com custos mais altos não há dúvida mas vamos se calhar cortar a dependência mais rapidamente do que são os combustíveis fossas e vai haver mais tecnologia até porque em cenários de guerra o que se desenvolve uma das áreas que se desenvolve mais rapidamente é a área da tecnologia por necessidade de avanço tecnológico de superioridade tecnológica que é o que ganha as guerras o que ganha as guerras são as superioridades tecnológicas e por último a União Europeia a União Europeia obviamente aqui fica mais forte acorda um bocadinho tanto a União Europeia como a NATO para a realidade que na realidade o Trump já tinha avisado e há um outro vídeo também muito interessante do Trump aqui há uns anos numa reunião com o Stoltenberg é dizer desculpe lá não estou a perceber vocês não pagam a vossa conta eu pago mais do que devia pela vossa proteção e vocês todos os dias vendem 500 milhões de dólares ou de 600 milhões de dólares à Rússia que são as pessoas com quem nós estamos a pagar a vossa proteção e portanto o Trump por muitos defeitos que tivesse dizia algumas verdades e já na altura havia muita gente que criticava mas havia coisas que ele tinha muita razão portanto não vão ser anos fáceis para Portugal porque a corda parte sempre pelos mais fracos e a nossa economia fraquinha não é? aqui em cima deixem-me só partilhar aqui com vocês vou até partilhar aqui eu creio que dá para partilhar aqui só para virmos aqui rapidamente Portugal que impactos serão sentidos no seu comércio com a Rússia e com a Ucrânia curiosamente a gente não na verdade não temos assim uma exportação muito significativa nos comércios e bens Rússia é o 13º fornecedor de Portugal representando 1,29% dos fornecimentos e apenas o 37º com 0,28% da cota de exportações já a Ucrânia é o 78º absorvendo 0,06% de exportações de bens e o 30º fornecedor com 0,36% portanto não é muito onde a gente maioritariamente importamos na Rússia é óleo de petróleo e minerais bituminosos gás lá está o gás e os hidrocarbonetos gasosos e depois óleos de outros produtos provenientes da destilação depois na Ucrânia é o milho óleo de girassol também ou de algodão e laminados planos de ferro ou de ácido não ligado por acaso estavam no outro dia estavam a dar uma reportagem uma das coisas que mais chove nestes períodos de guerra é as conservas as latas de conserva só que pelo facto das latas de conserva necessitarem destes óleos de girassol estão a criar aqui um problema logístico também de fornecimento e de preço também é uma das é isso Portugal é um global válido é com os Mercedes da Alemanha onde a energia vem da Rússia então é tipo a step down e Portugal como a gente diz acaba por apanhar por tabela o que a gente exporta mais na verdade para a Rússia cortiça enchidos vão eles comerem comerem os nossos enchidos e calçado e para a Ucrânia é cortiça papel cartão e vinhos basicamente a gente dá-lhes enchidos e vinhos passando então para aqui para os temas de startups e inovação Tim Vieira o Tim Vieira está aqui numa digressão pelos Estados Unidos Tim partilha connosco como é que está aí na Flórida o que é que tem estado a ver aí nesse estado maravilhoso não mas é assim em verdade há uma pessoa vem cá e vê mesmo o potential é incrível é muita coisa a acontecer e com tudo que falamos uma pessoa vê o tamanho e a força que está mesmo a estar a crescer e é tão rápido quando as coisas estão a andar não há property não há tudo desaparece tão rápido e não há e não há e começam a construir logo e em três meses já tem planos aprovados para novas warehouses novas isto é incrível é mesmo espetacular mas há muitas coisas negativas e a falar com americanos a gente começa a perceber que estarem em Portugal é mesmo muito bom a sério porque o income cap está a crescer de uma maneira incrível os ricos a ficarem mais ricos mas o middle class está a desaparecer o lado médio está mesmo a desaparecer vamos lá dizer dez famílias quatro ficam se calhar em middle class um vai para ficar muito rico mas cinco estão a desaparecer e isso está a ser um grande problema o crime aumentou 20% em murder rates então ainda ontem estávamos a vir com a minha esposa e ela viu um autocarro com aquela tape como no CSA toda a volta e quando chegamos ligamos porque aqui o noticiário fala mais sobre Florida que o mundo então chegamos lá morreram duas pessoas dentro do do autocar a pessoa conseguiu guiar o autocar até a polícia parou na polícia e os polícias todos vieram à volta do do autocar que é amazing o dia antes eu estou a ficar aqui no Hilton em Fort Lauderdale tivemos todos de sair porque houve um fire alarm e vamos lá para baixo there's always action it's like não para it's amazing crazy mas o murder rate aumentou 20% então o murder rate eu acho que agora passou dos 26 mil nos Estados Unidos so it's serious ok sei que é um país grande mas até se a gente pôr por 100 mil habitantes está muito alto so it's incredible e depois é a inflation a inflation está mesmo mesmo a crescer a falar com um advogado ontem ele a dizer que até ele nota a ir ao supermercado e para um advogado está a dizer isso não é it's going up então a inflation está a ser um problema enorme também o income gap o petrol dele passou agora dos 4 dólares a gallon é metade do preço ainda de Portugal mas para os americans é mesmo já muito caro então opá mas não sei então também está cheio de problemas mas sim ainda há muito oportunidades sem dúvida e eu acho que é mesmo só das pessoas ainda poderem fazer coisas a acontecer a sério eu consegui fazer aqui uma coisa num telefonema que levou muito tempo em Portugal a gente conseguir perceber se podia fazer estão a perceber e ainda não sei bem se podemos mas tudo bem mas a verdade é isso é isso que é a diferença eu acho que consegue-se trabalhar aqui e há pessoas que querem trabalhar também os estrangeiros é que estão a trabalhar advogados as pessoas dizem vai com judeu para pedir para encontrar um terreno ou uma propriedade vai com um cubano em Miami que ele é que vai te encontrar isso então cada um todos os estrangeiros assim basicamente as nationalities cada um faz o que sabe fazer e é isso mas está pumping todos falam em em Tampa em Jacksonville em obviamente aqui também Miami e tudo e depois falam na outra state é Texas e a outra state é Arizona e que Califórnia estão todos a fugir New York também estão todos a vir para baixo acho que só de Nova York para aqui vieram 250 mil pessoas é o que eles estão a falar which is like um bocadinho mais que os acarunianos que vieram para Portugal é republicano o estado neste momento é republicano yeah it's a republicana yeah totally o Trump está aqui a falar eu vou lá ver ele o sábado mas está a falar he's doing his freedom freedom tour it's still President Trump está nas coisas só só o quando uma pessoa vai ali aí para Miami Beach e vê todos os Trump properties que não são deles mas é o logo o nome deles Trump this Trump that Trump that it's amazing porque eu sempre pensei que todos eles tiraram lembras-me quando houve os primeiros problemas e que todos estavam a tirar o nome de Trump não e depois em outros em outros sítios ele está a fazer outro golf course mais development então I don't know eu não sei tu sentes que ele tu sentes que há um movimento para o apoiar a recandidatar sendo 2024 sentes isso como uma possibilidade eu sinto que as pessoas não é que eles queriam ele queriam um um bom republican né porque ele também não é o que todos querem mas de momento estão tão chateados também com o que está lá não vêem ele né alguns dizem que ele nem está vivo mas está a ter steroids to be kept alive you know what I'm saying it's okay you know Americans olha eu não partimos mas os americanos têm uma visão muito branca e preto não é tu és ou contra ou a favor eu sinceramente acho que o Biden está a fazer um trabalho fantástico não sou nada dessa opinião mas nos Estados Unidos realmente é assim tu és ou contra ou a favor o Trump nunca consegue ficar de fora da não sei se vocês ouviram esta semana ou na semana passada ele também teve mais uma brilhante ideia de ter os os caças disfarçar os os aviões de aviões chineses e depois ia lá bombardear a Rússia e dizia que era os chineses o homem não tem eu não sei se ele diz estas coisas assim só porque se lembra ou porque sofre de alguma incontinência verbal sabes que o pai dele o pai do Trump também tinha um problema de demência então pode haver aqui alguma questão alguma questão de genética hereditária hereditária exatamente o problema nos Estados Unidos é mesmo que é de um lado ou do outro e a outra coisa que o Stefan diz é que na Rússia estão habituados a sofrerem mas aqui se houver um recession a sério eles não estão habituados a sofrerem e o mal aqui é que todos têm pistolas todos têm aqui tu fazes um erro na estrada sais logo da frente porque não sabes estás a perceber e é mesmo não sei não sei o que vai acontecer mas até americanos agora a falarem até falam como é que está Portugal se calhar era assim uma boa segunda opção e tu ficas uau uau a sério ó Tim mas diz lá uma coisa não sei se podes abrir um bocadinho o véu a Brave tu foste aí aos Estados Unidos numa lógica de fazer prospeção de mercado a Brave Generation Academy está a ser um sucesso o que é que tu podes o que é que tu podes partilhar connosco sobre a tua incursão ir pelos Estados Unidos e o futuro da Brave Generation Academy não a Brave sem dúvida vamos avançar aqui já temos muitos parceiros já para começar a trabalhar e os pais estão mesmo à procura disto e por muitas razões porque é uma opção diferente e só para dar um exemplo só em home students em Portugal ou nos Estados Unidos tem quase a população de Portugal inteiro so it's unbelievable e a crescer a double digits ok as escolas estão cheias de problemas as pessoas há muitos problemas desde wokeness até muitas outras coisas e a qualidade e a professores a terem medo de estarem nas escolas então há muitas coisas a mudar e a maneira que as pessoas também estão a mudar não há escolas para onde eles estão a ir não há então sem dúvida é uma oportunidade enorme para nós não é falar em 100 BGA's mas é logo em 1.000 em Florida e é um bocadinho isso a gente está aqui à procura onde é que vamos abrir a primeira mas por eles tem que ser 10 vezes maiores tem que ser assim it's a total diferente coisa mas vamos avançar para mim até se calhar vou passar mais tempo aqui um bocado mais tempo mas é outro mundo sem dúvida e vais começar diz desculpa não estava a dizer uma das grandes vantagens dos Estados Unidos para a BGA a meu ver não percebo nada muito dessa área é que nos Estados Unidos eles estão habituados a pagar pela educação e eles pagam nos Estados Unidos como vocês sabem paga-se muito pela educação os colégios são muito caros e o que acontece é que há uma oportunidade se houver um colégio com qualidade que seja pago esse capital existe e as empresas e as escolas eu sei que o time tem a missão de querer mudar o mundo da educação acima de tudo até anos do dinheiro mas obviamente nos Estados Unidos vai ser bom para o nível de capitalização porque eles estão habituados a pagar pelo ensino e eu acho que vai ser interessante muita sorte para o time e para a BGA Florida, Texas e Arizona só Red States ou os Blue States também tem não, não para a semana estou nos Estados Unidos oh não Nova York em Nova York até já mais é um pedido de um grupo de pais que é mesmo para já abrir então é a maneira mais fácil vamos e abrimos straight away então Stefan, isto é que é product market fit o grupo de pais já quer abrir venha que a gente já quer abrir e nos Estados Unidos quando as coisas acontecem acontecem a escala essa é uma das grandes vantagens seja Red ou Blue a gente já tem dinheiro não é? que é o que é preciso só em Portugal a gente chegar a 22 de setembro a mostra que se a gente consegue em Portugal sabes é verdade é verdade se você pode fazer em Nova York você pode fazer em qualquer maneira é verdade é verdade se você pode fazer em Portugal você pode fazer em todo lugar é verdade perfeito muito bom ok Nuno Silva fala-nos da Solar 21 Solar 21 exatamente bem com esta cena toda das crises energéticas e energia hoje tinha que trazer uma startup ligada à parte energética então o que é que é esta Solar 21 é uma startup brasileira ele originaria mais concretamente de São Paulo mas basicamente o que é que a Solar 21 faz eles oferecem um sistema de subscrição para instalarem painéis fotovoltaicos nos prédios e em condomínios é engraçado que eu há um ou dois anos estive a sondar um conjunto de players aqui em Portugal para fazer exatamente a mesma coisa mas na altura parecia que eu é que estava mais entusiasmado e que as coisas não iriam resultar que efetivamente é que eles lá estão no Brasil que ele está a crescer bastante eles já conseguiram ter uma ronda no total de investimentos já vai perto dos 5 milhões de reais portanto não é assinado especial mas já é interessante e basicamente é isso ou seja eles instalam os painéis solares imagina num prédio que tem uma fatura que paga imagina 350 reais por mês e eles conseguem reduzir a fatura em 30% e tu não tens que pagar não tens que fazer o investimento inicial o capex inicial em painéis solares em montagens e não sei o que e chegas lá eles instalam tudo tens um fio a única coisa que tens que ter obviamente é uma permanência mínima não é que pode ir de 3 anos até 30 anos acho eu até 30 anos será ou 20 anos agora não sei precisar e isso é fantástico porque o condomínio consegue ter energia solar logo consegue também fazer aqui uma transição energética interessante menos dependente do petróleo e também consegue ter uma redução e poupança na sua conta de luz isto é win-win para o empreendedor também é interessante que consegue proliferar o seu negócio e achei muito interessante esta startup eu vou tentar entrar em contato com eles no sentido de perceber se podemos replicar esse modelo cá em Portugal e até tentar fazer no Porto ou em Lisboa algumas demos para ver se isso efetivamente resulta eles têm uma app muita gira que permite quase um bocado a imagem da Tesla que permite saber quanto é que estás a poupar quanto é que estás a gerar de energia uma série de coisas e outra coisa fixa que eles asseguram todos os custos também de manutenção tu não tens mais custo nenhum e eu acho que vai ser um modelo que se resultar lá no Brasil e em outros países eu acho que pode ser um modelo que até pode proliferar pelo mundo inteiro porque faz todo o sentido que assim o seja porque é que por exemplo um prédio que tem uma área de telhado muito grande porque é que não tem lá panes fotovoltaicos para alimentar por exemplo os elevadores e as luzes das escadas acho que vai ser uma área muito interessante e decidi hoje destacar e dar aqui destaque à Solar 21 olha deixa-me dar-te este feedback passa publicidade a EDP está a fazer exatamente esse trabalho com uma coisa que se chama o meu bairro solar bairro solar ou o meu bairro solar ou algo assim do género é o mesmo modelo qual é a particularidade eles reduzem de 40% a fatura das partes comuns do edifício portanto estamos a falar exatamente de elevadores escadas etc e permitem também que depois os próprios moradores façam um contrato e beneficiem de um desconto de 20% na fatura mas melhor do que isso trancam o valor da energia portanto o valor da energia quando eles fazem o contrato agora é o valor que vai ficar fica um contrato fixo a duração também é à volta de 15 anos tu podes sempre comprar os painéis que quiseres a meio do caminho claro cada ano que passa vai reduzindo o valor portanto é uma solução também super interessante porque é que me parece que no Brasil é o melhor negócio do que em Portugal para já em Portugal tu tens muitos prédios pequeninos neste caso a EDP só consegue colocar em alguns prédios que sejam suficientemente grandes portanto nem todos os prédios interessam no Brasil há muita lógica no Brasil quase todos os prédios são condomínios fechados não é prédios em banda porque eles têm que ter toda aquela proteção por causa da insegurança isso tem uma vantagem adicional que é no condomínio não sei se vocês têm noção no Brasil tu pagas a fatura da água e da eletricidade através do pacote global do condomínio ou seja tu não tens um contador individual é o prédio todo a fatura é global portanto havendo um desconto de 40% como tu estavas a dizer ou 30% é sobre um valor muito maior portanto eu acredito que essa empresa no Brasil atinja valores brutais extraordinários aliás o mercado dos condomínios do Brasil é gigante ainda agora houve também uma empresa que desenvolveu uma aplicação para condomínios que fez um éxito brutal aí para uma multinacional também por não sei quantos milhões porque efetivamente no Brasil isso é é um negócio sério e um movimento imenso de dinheiro Stefan o que é que nos traz esta semana? Olha uma das indústrias que está cada vez a ganhar mais peso é a indústria do espaço não é? e o espaço conjugado com dados e há uma empresa portuguesa que é Spotlight que está realmente a dar cartas nesta área é uma empresa que o que faz é recolhe dados dos satélites e com esses dados consegue transformá-los em recomendações e análises sobre o que é que vai acontecer em infraestruturas por exemplo será que a ponta vai cair? por exemplo será que o talude vai entrar pela estrada adentro ou a vegetação vai passar por cima das linhas elétricas ou coisas do género e portanto é uma empresa que já está a trabalhar com boas empresas portuguesas mas também com grandes utilities de todo o mundo e empresas de infraestruturas e que estão realmente a produtizar esse serviço de transformar dados em recomendações para que tenham uma visão muito mais detalhada sobre o que é que vai acontecer àquela infraestrutura e quais são os riscos inerentes estamos a falar de precisões de centímetros não vou dizer milímetros mas de centímetros portanto eles podem dizer olha esta estrada se continua assim daqui a x meses ou semanas vai abater em x centímetros ou milímetros e portanto é realmente o poder dos dados conjugado com a observação espacial que está agora a influir em muitas indústrias e esta empresa portuguesa tem imenso potencial Stefan já agora faz-nos um resumo rápido vocês terminaram um batch de Indico a vossa empresa terminou um batch fizeram o vosso demo day que tal feedback aí deste último batch de startups acho que correu bem ou seja nós tivemos cento e tal investidores presentes online a ver as nossas empresas tivemos mais 200 ou 300 pessoas acho que no total foram quase 500 pessoas que assistiram online ao demo day da Indico e da Google for Startups que é o nosso parceiro e agora estamos a começar um novo batch e a começar as empresas a candidatarem-se portanto para as empresas que queiram pelo menos 100 mil euros e trabalhar com a Indico e com a Google o que eu acho que não é uma coisa assim má devem ir ao site da Indico e fazer e fazer a sua criatura lá são empresas que têm produtos ainda a começar que estão que já têm alguma coisa às vezes já têm alguns clientes ou estão muito no início mas que já têm alguma coisa promissora que acham que são distintas e este ano pela primeira vez não só empresas ligadas à tecnologia mas empresas ligadas ao mar também que pode ser mais digital ou menos digital mais biotec mais renováveis etc e que precisem também de capital e nós podemos ir até aos 5 milhões por empresa mas temos começado devagarinho mas portanto agora estamos a receber muitas candidaturas por acaso ainda mais do que nos anos anteriores especialmente na Rússia não? A Rússia e na Ucrânia na Ucrânia temos recebido na Ucrânia temos recebido pedidos de apoio obviamente e estamos envolvidos em vários grupos que apoiam a Ucrânia que apoiam os developers e a comunidade de startups da Ucrânia mas obviamente a maior parte dos homens neste momento está na guerra não é? Portanto abandonaram os teclados e estão com armas a sério enfim Deus os ajuda Outras batalhas muito bem aqui um pequeno à parte virou eu lancei a escada para o Stefan o Stefan cumpriu logo e fez logo o call to action no final eu ainda ia perguntar então é o novo programa e ele deu logo ali logo o call to action todo seguido não falhou muito bem só nos resta aqui partilhar com a nossa audiência a nossa a nossa rubrica cultural Tim Vieira o que é que tu andas o que é que tu queres partilhar a nível cultural connosco? Ok então eu ando há algum tempo a ouvir uma pessoa chamada Russell Brand vocês conhecem ele se calhar como ator foi quando eu conheci ele a primeira vez e é o meu tipo de ator you know like he doesn't give a shit então foi muito difícil no take it to the Greek e tudo isso e depois comecei a ver um podcast que ele tem um YouTube channel que ele tem e comecei a ouvir e fiquei admirado que ele até é super intelligent as coisas que ele não sabe ele faz muito research ou tem pessoas que dão muito research mas é super interessante com isso e que ele vê as coisas diferentes do media o mainstream media mas também vê sempre os dois lados e tenta mostrar um bocado os dois lados é um bocadinho como um Joe Rogan mas mais fininho e menos agressivo se calhar não mete tanto medo mas really interesting tem a mesma idade que eu tenho então estamos os dois in the same boat ele fez mais drogas sem dúvida que eu claramente fez ou consumiu também voou um 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 parta-aviões depois não acabou os A-levels então eu estou mais qualificado que ele então ainda bem com isso né mas o BGA vai dar um honorary A-level so we're gonna give him an honorary ones up pra vocês quando eu fui estudar alguma coisa foi estudar no Oriental Oriental and African University em Londres e estudou Religion in Global Politics uma pessoa para poder fazer essas coisas é mesmo está muito à frente sem querer não sei está muito à frente eu acho que é interessante é alguém interessante de ouvir não todo o tempo também mas eu acho que não há nenhum desses que eu consiga ouvir todo o tempo a sério os chameleons nem coisas porque ficam irritantes algum tempo mas now and then eu recomendo-te ok ouvirem o Russell Brand Boa Nuno Silva quem é que tu nos traz esta semana? Olha eu trago também aqui um clássico agora estou numa de clássicos mas esta vez não trago um livro trago um filme que me marcou bastante quando o vi que é o The Pursuit of Happiness com certeza vocês já tiveram a oportunidade de ver se não o viram têm que ver porque é uma história clara de superação e de resiliência e porquê que as pessoas lá em casa quem ainda não viu deve ver porque isto é uma retrata uma história de um indivíduo um vendedor que de um dia para a noite vê-se sozinho a tomar conta do seu filho de 5 anos sem qualificações na merda sem dinheiro e entretanto ele decide que não está farto daquela vida e que vai dar vai dar finalmente um rumo à vida dele e ele tentou fazer um monte de coisas até que um dia vai a passar por um sítio e vê um indivíduo num Ferrari e pergunta-lhe olha desculpa posso-te só perguntar uma coisa como é que você faz para ter esse Ferrari e ele diz olha trabalho nos mercados bolsistas e ele entretanto decide-se mesmo sem qualificações decide-se para um trabalho de estagiário numa empresa que está a querer recortar um trader para a bolsa não contes o filme todo não vou contar o filme todo e pá e é muito agir portanto desta prova toda ele acaba por dormir em casas bem do metro e é um filme tocante tocante que eu acho que a gente deve ver porque tem muito a ver com o empreendedorismo tem muito a ver também com a com a resiliência humana e também com olha com uma coisa que falta no mundo hoje em dia que é empatia por isso quem ainda não viu o Persido of Happiness com o Will Smith top eu nunca esqueci 2019 estávamos em East Vancouver e houve um pararam como é que é quando fazem uma greve ok e não conseguimos passar tivemos que sair e ir a pé de East Vancouver até Vancouver e East Vancouver é totalmente só drogados é o sítio com menos no mundo que eu vi com menos hope esperança ok e eu levava os meus dois filhos e eles começaram a agarrar minhas mãos a minha esposa ia atrás com a minha filha ia agarrar íamos a passar por aquilo tudo e os meus filhos começaram a chorar a ver as pessoas e como é que aquilo estava e quando chegamos ao hotel a primeira coisa que eu fiz eu puse o Persido of Happiness para eles verem como é que aquelas pessoas que estavam ali podiam ter como é que podiam tão facilmente chegarem àquele ponto é muito mais perto a esta linha do que a gente pensamos e uma coisa verdadeira é nos Estados Unidos a linha é mesmo rápida em dois três meses uma pessoa pode ir de estar a dormir numa casa para estar a dormir numa tenda ou num baixa alta ou no que seja e não é por serem más pessoas muitas vezes sim they've got diseases e vícios mas you know what não há um safety net it's like disappearing tão rápido que é incrível e esse filme gives us humanity quando a gente olha para essas pessoas ainda olhamos para eles porque as pessoas agora já nem olham para eles e tu tentas olhar para tudo para as chuinhas no chão para tudo não dás contact nos olhos e não há esperança they've got no hope it's the worst thing no mundo a gente passa em muitos sítios pobres em África e tudo mas há esperança they haven't lost it estão sempre a pensar que vão ficar melhores ali não it's finished então esse movie it's a very special movie mesmo excelente escolha muito bem Stefan para terminar o que é que nos traz esta semana então começámos na Rússia acabamos na Rússia e portanto para quem quiser saber um bocadinho mais sobre onde é que isto vem tudo porque há razões históricas de onde isto vem eu recomendo um ou dois livros um é o Short History of Russia que é uma versão inglesa de um livro curto que explica digamos a história dos últimos mil anos mais ou menos super interessante dá para perceber mas depois também há um livro português muito parecido que é o do José Milhazes que é a mais breve história da Rússia dos eslavos a Putin José Milhazes como nós sabemos viveu muitos anos na Rússia e portanto quem gostar da versão inglesa um bocadinho mais longa mas ainda curta e uma ainda mais curta do José Milhazes para perceberem melhor como é que chegámos ao ponto que chegámos com as minhas recomendações desta vez muito bem está fechada a nossa sessão concluímos mais um episódio dos fundadores do podcast Ascena Azul com Nuno Silva Stefano Moraes e Tim Vieira e comigo João Cabral espero que tenham gostado e já sabem esmaguem o botão de gosto partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast obrigado por ter assistido até o próximo episódio fiquem bem abraço o podcast Ascena Azul natural alguma fonte de rendimento esta questão das criptomoedas é muito grave todos a ganhar um bocadinho mais saudade Legenda Adriana Zanotto